Foot Break com Skate Change Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 28.6 Neste episódio e nos próximos episódios na sequência nós veremos 16 tipos de foot break seguido por Skate Change Isoladamente, cada elemento desta linha já foi praticado exaustivamente antes Qual é a novidade agora desta linha? Qual é o fator dificultante desta combinação? É que para que eu possa efetuar o Skate Change eu tenho que emparelhar muito bem o Skate atual com o Skate seguinte Senão não é possível fazer o Skate Change O problema é que ao fazer o Foot Break você perde o controle e você pode sair da sua rota e aí não poder fazer o Skate Change Então a parte realmente tensa e difícil dessas 16 linhas que nós veremos agora e nos próximos episódios é que eu tenho que fazer o controle da rota da trajetória do Skate no Foot Break Então você tem que ter um controle muito bom com o pé da frente o pé que fica próximo aos trucks do nose do Skate no momento do Foot Break e isso é bastante difícil porque além de controlar a pressão do pé que está no chão para controlar a freada e você não se desequilibrar você ainda tem que controlar a inclinação do pé da frente para fazer a correção na trajetória alguma eventual curva que você precise fazer Realmente tem que ter bastante destreza no Foot Break No começo foi bastante difícil mas depois acaba pegando o jeito O bom deste Foot Break é que eu consigo controlar muito bem a velocidade na qual eu vou efetuar o Skate Change Então na hora que eu vejo que o Skate o primeiro Skate já reduziu bastante a velocidade eu posso recolher o pé para me preparar para efetuar o Skate Change Considerando que eu tenho pouco espaço para fazer o Foot Break então eu tenho que fazer uma freada bem intensa No contrário eu acabo passando pelo outro Skate em velocidade muito alta e aí não dá para fazer o Skate Change até mais minha gente tchau E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau.